O problema é que no dia seguinte ele não conseguia voltar com cavalo. Eu estou por lá aqui, mas as histórias não afrontadas. Mas também levei o rei de Arthur em sério para a imandade. Eu vou atingir, tá? Eu vou atingir, tá? 3, 6, 3, 2, 1. Pra que essas balas? Eu vou atingir. Eu vou atingir. Eu vou atingir.